E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um videozinho aí da Liga Especial, certo? E hoje a gente tem mais conteúdo, a gente tem mais mob diferentinho aqui nessa Liga, tá? Hoje vamos usar aí o... ah, como é que se diz o nome? A Trindade não, Trindade tem que ser 3, né? A Supremacia Elite, certo? Onde toda partida a gente vai ter que ter um Elite lá no meio. Eu só não tenho um de luz, mas todo o restante eu tenho e vamos lá ver como é que se saem os Liteons. Eu sou o Bladon, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, hoje aqui vamos fazer conteúdo dos Liteons, tá? Sejam de fogo, de luz, escuridão ou até mesmo de água, já que o de luz a gente não tem, tá? Mas o restante aí a gente tem e vamos colocando eles pra jogo. Mas só já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no for inscrito, deixa aí nos comentários, gostou dos conteúdos dessa Liguinha. Então vou trazendo aí pra vocês bastante conteúdo da Liguinha, tá dando pra fazer algo legal, tá? É mais divertido do que tá estressando, passando nervoso. Vamos aproveitar pra fazer um conteúdo legal, ou pelo menos tentar aqui nessa Liga, tá, rapaziada? Aproveita, se inscreve no for inscrito, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, seja no Instagram ou na Twitch, você que curte uma livezinha e o link da jornada sempre aqui abaixo, você dá aquele up na sua conta, beleza? Aqui mesmo eu vou colocar dois Lites. Um vai ser o de água e o outro o de fogo. Aqui o de fogo tá aqui dessa forma, tá? E o de água tá aqui dessa forma. É, o meu de água, ele não é de dano crítico não, tá, rapaziada? Ele tá de Vampire, eu talvez mude o Vampire pra Vaillant, mas se pá, eu deixo da mesma forma que tá sim, porque ele consegue gerar um dano muito bom, tá? A gente precisa de algumas aquisições aqui pra poder acompanhar esse Slit, já que é meio que anti-controle que a gente vai jogar, então o restante tá aí dessa forma, beleza? Vamos lá, tira aqui o Liesel, né? É isso, tira o Liesel e vamos lá. Coloca aqui uma linha de HP e vamos ver no que dá, né? Isso temos aí uma composição do outro lado padrão dessa Mid-Season, tá? Você vai ver muito essa composição aqui, independente do rank, vai ser muito isso aí. Temos aí o Ramos aproveitando e dando um follow aí, tá? E vamos lá. Ok, a gente tem dois mobs aqui que não tomam esse tipo de controle, né? O que é que a gente faz? A gente vem pra o Death Break nesse daqui, vai. Não, tentei, mas não consegui, fez o Vroom, ok. O bichão de água aqui é muito legal, né? Ele fica ganhando muita barra e tudo mais, mas você vê aí o HP que ele conseguiu me arrancar, cara. Olha só isso daí, que absurdo, vai. Mas vamos aqui, temos o Slow, legal. Esse daqui provavelmente tá morto, o Lichão até o momento não tinha feito nada, porém pegou um turninho certo e pegou outro. Isso aqui foi legal, tá? Isso aqui foi legal. A gente conseguiu ali stunar dois, também foi legal. O que é que a gente faz aqui agora? Puxa aqui, a gente tem o Lichão e o Hakunizinho que são de fogo. No caso, o Bolinha pode errar, o Stain é algum dos dois. E a gente tem o outro rapazão aqui que não vai tomar nenhum tipo de stun, né? É isso, pegamos aqui o turno. Ah, esse daqui eu posso matar com ele, eu vou tentar um Slow ou um stun aqui. Deu certo, deu certo. Bacana. Ele vai vir pra terceiro skill, né? Isso, vai vir ali pra o stun. Mas como eu falei, esse daqui não toma stun. Não, nem tentou. Procou, procou. Olha, olha só. Vamos matar isso aqui, bora. Aqui a gente mata. Já foi ali, errou aqui, mas procou de novo. Legal. O Robôzinho também tá querendo um jogo absurdo. O Lichão, meu filho, pega um turno pra gente dar um fim nisso. Ele já tem a segunda skill, tá? Até porque ele procou. A gente consegue finalizar ela. Mas o Robôzinho, mesmo sem conseguir stunar ele, vai ser um problema, né? Vai ser um problema por causa que ele tá procante. Ok? Não procou dessa vez, mas aí conseguiu colocar o Lichão abaixo. A gente faz assim. Dá-lhe aqui. Um slow, ele vai vir com a 2 ali e a gente tenta o freeze depois, não é isso? Vamos tentar um slow aqui. Não conseguiu slow. Isso foi ruim, hein? Precisava ter conseguido esse slow aí. Tá? Vem um racunizinho. Não tirou o buff speed. Vroom. Não procou. Top. Agora nem vou tentar slow, não. Já vou pro dano mesmo. Então temos um dano legal ali, tá? O death break acabou entrando muito pra frente, mas ok. O que é que a gente faz? Buffzão de speed. Show de bola. Bate aqui e... Opa! Se a gente der um inscrito com aqui, a gente mata, hein? 3 hits. 3 hits. Kill. E aí, bolinha? Consegue? Não. Não consegue não, tá? Você é boa, mas não é 10 não. Você só é uma, tá? Opa! Revengezinho. A gente já puxa aqui. Vroom. Opa! Manda pra lá e encerra. Então temos aí o Lichão de água, o Lichão de fogo. O Lichão de fogo pegou uns turnos ali importantes, mas é ruim, tá? Vamos lá. Temos aí o Unmax Fatigue. Pegou lá o Pombo Correio Doodle. Beleza. A gente já vem com Racuninho. Eu queria... A gente vai colocar ele pra jogo com certeza, tá? Com certeza. Mas antes, vou pegar o de água. Vou pegar o de água, porque daí esse de água é bonzinho contra esse tipo de time. E esse cara aqui, ele vai me clivar, certo? Esse cara aqui, ele vai me clivar. Esse mob dele aqui, ele bate muito, ele bate muito. Eu fui clivado por esse cara ontem, então eu sei bem o que eu tô falando. Mas vamos pegar aqui... Cadê ele? Cadê ele? Já um mini counter ali pro time dele, certo? Um mini counter pra que a gente consiga tentar, pelo menos tentar lidar com esse time dele aí, tá? Ok. Eu posso pegar aqui, de repente, um... Ou uma Triana. Mas isso aqui vai matar a Triana. Isso aqui, com certeza, toda certeza do mundo, isso aqui mata a Triana, certo? Eu vou pegar isso aqui, vai. E a gente tira a Kali. Provavelmente ele vai tirar o Kink, né? Provavelmente ele vai tirar o Kink, né? Isso? É sim. Não sei se é a melhor opção, viu? Não sei, não. Isso aqui tá complicado, mas vamos lá. Se fosse ele, eu não tiraria o Magno, não. Não tinha bem por que ele tirar o Magno, não, certo? Vamos botar uma líder de ataque pra bater um pouquinho, bater um pouquinho mais? Vamos botar uma líder de ataque. Eu não sei se foi bem por isso que eu fui clivado, mas foi um time parecido, certo? Eu não botei fé no Pombo Correio Dudu aí, mas sendo que ele tava de crítico, e aí o Gemini arrebentou a Def e ele arrebentou o meu time. Ok, vem a Mirro, dois tapas lá no Magno, certo? Não, nem foi no Magno, não. Ele vai querer matar logo isso aqui, né? É. Já botou abaixo, pegou turno e matou aqui. Será que a gente consegue vencer nessas condições aqui ainda? Cara, você forçou um pouquinho uma barra aí, viu, bichão? Será que bota abaixo? Hum, ó, faltou um pouquinho de Angu, né? Só um pouquinho, vai. Puts. Tá, bate aqui. Proca, filhão. Não, tá bom, velho. Pior que a Mirro não... A Mirro vai... Eita, ó. A Mirro vai matar, ó. E como eu tenho 100% de taxa aqui nele, não tem como mais eu matar a Mirro. Puts. Vamos lá, bichão. A gente consegue matar um aqui ainda? Opa, o bicho bate. O bicho bate forte. O problema é que ele é muito estático, né? Vamos dizer assim. O problema, eu diria, é que ele é muito estático. Ele é muito paradão, esse bichão. Tem que ter uma parada bem boa pra jogar com ele. O Hakuna é bom, mas isso aqui não foi o suficiente, certo? Vamos pra próxima. Vamos lá. Mais uma partidinha aqui e a gente começa com o Anduato. Por que a gente começa com o Anduato? É basicamente porque pra tentar evitar esses tipos de time, tá, rapaziada? São times difíceis de lidar. Então, pra gente tentar evitar isso daí, a gente vem com o Anduato e até pra tentar evitar controle e tudo mais, certo? Aqui eu vou puxar o Kink e aqui era pra ser a Triana. Aqui era pra ser a Triana, vai. Mas a minha Triana, eu tirei uma runa dela e esqueci de colocar de volta. Aí me quebrou potente, hein? Mas vamos puxar o Lichão, então. Vamos puxar o Lichão. Então, tô querendo colocar... Caraca, isso aqui vai ser complicado, hein? Isso aqui vai ser complicado. Eu vou colocar o Magnum pra ele puxar o Ban, tá? E eu tava querendo colocar aqui a... Será, cara? Aquele Tanca. Vamos lá. Dessa vez aqui a gente só vai colocar o Lichão, não é isso? Eu quero colocar o Fulco. O Fulco também que tá muito legal, tá? O Fulco aqui tá até que bem runadinho e tal, então o Fulco ali é uma aquisição muito top, certo? Eu queria tirar ela, mas eu não posso. Eu vou ter que tirar esse Raok e apelar pra ele não conseguir stunar tudo, né, velho? É isso, é isso. Mas pelo menos é um tipo de time aqui que eu acho mais legal de enfrentar, vai. Realmente esse tipo de time aqui acaba sendo mais legal por causa que sai pelo menos um pouco daquele negócio de robô, exhi. E tem, é claro, aqui no meio, mas normal, vai. Robô, exhi, essas coisas, o que acaba sendo muito chato e já é um tipozinho de time mais legal pelo menos de se enfrentar. Quem start é o Biscoito, meio que óbvio isso aí, certo? Temos lá bastante buffs. Segura aí, time, segura, meus filhos. Cara, o Anduat caiu, ó. O Anduat não poderia ter caído, bicho. Nossa, ele stunou todo mundo. Tá bom. É, aqui já foi, vai. Aqui já foi. Aqui a gente dá-lo abocanhada, mas não tem bem o que fazer, não, né? Clivado com sucesso. Mas vamos pra próxima. Pessoal, e antes da gente continuar, se liga aqui na novidade que eu tenho pra vocês. É o app Gallery da Huawei, certo? Nele você vai conseguir economizar na compra daquele seu packzinho. Eu sei que você curte cortar um packzinho. Ou até mesmo tá querendo comprar, tá achando um pouco caro. Mas com essa dica de hoje você vai conseguir comprar, sim. E você que já compra vai conseguir economizar na sua conta, certo? Aqui no app Gallery a gente tem um aplicativo, como se fosse a Play Store, onde você pode baixar seus jogos a partir dela e fazer compra nos jogos com desconto. Olha só que maravilha. Estamos falando com 20% de desconto por todo o mês de junho, cara. Então, aquele pack de R$100 que você quer comprar, sobra ali R$20 ainda, né? Você compra, paga R$80, volta a R$20, a lei por aí vai. Mais ou menos essa conta tá meia doida, né? Mas aí aqui no app Gallery basicamente você vai baixar pelo link que tá aqui na descrição ou você vai apenas apontar seu celular ali pelo QR Code, certo? Rapaziada, facilitando ao máximo sua vida. Lembrando que infelizmente no iPhone não pega. Então você vai ter que fazer pelo Android ou pelo emulador. Seja isso o Bluestacks ou até mesmo o Mumu, que é o caso aqui. Mumu que é compatível com a maioria dos computadores. Preferi fazer por ele, tá? Então temos aqui, baixamos o app Gallery, certo? Você vai baixar o arquivozinho aí sem problema nenhum. Fazendo isso você vai vir aqui e criar uma conta. Você precisa de uma conta pra poder vincular. Se você não tem ainda, você cria, certo? E quando vier as opções, né? As configurações, você precisa colocar a sua região Brasil pra que a moeda fique compatível com a aqui do país, certo rapaziada? Fazendo isso, passos muito simples. Você vem aqui em pesquisar e você vai procurar pelo Summoner's War. Você vai baixar o Summoner's War aqui pelo Huawei, certo? Você tem que baixar por aqui. Vocês veem que o meu já tá baixado, certo? Por isso que não dá pra baixar. Então você vai baixar por aqui. Não precisa desinstalar o que você já tem no seu computador, que você baixou pela Play Store. Não tem necessidade. Você apenas baixa um novo por aqui pela Huawei, certo? E beleza, tá? Fazendo isso, já tá tranquilo. Você já baixou sua Huawei. Você já baixou seu jogo. Você tem a opção de comprar no jogo em si com o cashback de 20%. Então você vai comprar, vai ganhar cashback de 20% pra próxima compra. Ou você pode fazer a recarga aqui mesmo pelo aplicativo. Então você vai apertar aqui em recarga, certo? Você vai vir aqui pra essa outra opção. E você vai colocar aqui em Top Up. Eu não lembro como é em português, mas você vai colocar aqui. E você vai escolher a forma que você quer... A forma não, a quantidade que você quer depositar, certo? Seja 20%, seja 100%, seja 500%, seja 1.000, 2.000. Ou você coloca aqui a opção que você quer, certo? Até aí, 50k é? Ou é 5k? Acho que é 50, né? E a opção que você quer, certo, rapaziada? Fazendo isso, você já tem o cashback de volta aqui. Você já tem o retorno aqui mesmo na moeda Huawei. Você já ganha automaticamente pra fazer na primeira compra. Não precisa esperar para ganhar, pra fazer na segunda, certo? Bem simples, não é isso? Então a gente volta aqui pra in-game, certo? A gente vem aqui in-game e escolhe o pack que você quer. Vamos dizer que eu escolhi aqui esse pack de R$110. Então eu vou colocar aqui, escolhi o monstro, tá? Beleza. E vou colocar aqui pra comprar, certo? Apertando em comprar, a gente vem aqui pras opções, aperta em continuar. E você vai aqui requisitar, vai requisitar, no caso, a sua forma que você quer pagar, certo? Você quer pagar por Pix? Você quer pagar pelo Paypal? Você quer pagar pelos pontos Huawei que a gente, teoricamente, acabou de recarregar? Ou você quer pagar pelo cartão? Você escolhe e, pô, já foi, tá, rapaziada? Você vai ter o seu desconto de 20% de cashback. Vocês estão vendo aqui, ó? Fazendo isso, você tem um cashback de 20% pra próxima compra. Se você recarregou lá na lojinha mesmo, você já ganhou automaticamente os 20%. Então você vem pelos pontos da Huawei, certo, rapaziada? Simples, né? Tranquilo. Passos muito simples. Cinco minutinhos você já fez e já ganhou 20% de cashback, economizando pra sua próxima compra ou até pra sua primeira compra, tá, rapaziada? Aqui de lado eu vou deixar até um exemplozinho que vocês vão poder ver aí. Uns exemplos em relação a retorno pra vocês em relação aos 20%, tá? Então, pessoal, não perde tempo, cara, vai lá, faz o teu, sai daqui, tá bom? Faz a tua comprinha, ganha teu cashback e se preparar pra próxima todo mês de junho com 20%. E também temos o cupom BRL que tá dando R$10,00 por os primeiros 100 pessoas, tá, rapaziada? Aqui embaixo, novamente, vai estar o link pra você poder baixar ou você pode mandar ali pelo QR Code e também vai ter o Discord aqui do pessoal da PP Gary Huawei, certo? Onde você vai ter mais informações sobre novidades, sobre novas ofertas e tudo mais. Então, aproveita, corre, baixa agora e vai lá pegar seu desconto. Dessa vez temos um Freegate ali, certo? A gente já vem aqui com o Anduati e o Hakune, tá? Hakune porque dessa vez eu quero usar o Fuku. Tá, esse robozinho aí é embaçado, mas eu vou usar o Fuku do mesmo jeitinho, vai? Vai, Fukuzão, cadê ele? Fukuzão, Fukuzão, não, vigor não, quero o Fuku. Fukuzão e o Diágua. O Diágua, será que é uma boa aqui? Porque daí ele passa o Flynn grandão. Por enquanto eu vou colocar o Kink, vai? Coloca o Kink aqui e vamos ver aí o que dá, o que vem mais pela frente, certo? Temos aí a Clara. A Clara é chata porque às vezes ela estoura o seu time, cara, todo e aí lascou, né? Se ela estiver num dia bom do outro lado, o negócio fica ruim pro lado de cá. Temos a Clara e o rapazinho aqui, o problema é que eu tenho que tirar já o rapazinho aqui, né? Deixar esse carinha passar, pode complicar muito minha vida, mas aí a gente vai com mais uma aquisição diferentona, né? A gente já coloca aqui o Iuno. E o Nuzão aí que é muito, muito God também, tá? E o Nuzão que é muito God. Ele optou por tirar o Hakune. A gente coloca uma líder aqui de ataque e vamos embora, né? É só apelar pro time dele não fizer tudo 100% que daí se pá dá pra vencer, hein? Se pá dá pra vencer. Ok. O Free Grid startou. Mas tá bom, tá bom. Era pra ser o robozinho, né não? Mas ok, vai. Ó só. Não, 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 não. Isso aqui é sacanagem, cara. Isso aqui é sacanagem. Que Clara é essa? Eu boto Minha Clara e ela não faz isso nunca. Nunca que Minha Clara faz isso aqui, tá? Nunca, nunca, nunca. Vai lá, Feio. Manda bala, filha. Tá, foi só um hitzinho aqui, beleza. Usou a segunda skill. Vamos lá. É só não estunar o Anduato que daí ele pode tentar fazer alguma coisa também. Mas tá lá. Não estunou o Anduato não, né? Estunou e colocou uma bomba nele. Maravilha o jogo, maravilha. Foi pra cima do Anduato, beleza. Se ele sai daqui procando, a gente ainda consegue matar alguém, né cara? A gente ainda consegue... Ai, Jesus amado. Falar em sair procando, matar alguém, pronto. Tá lá. Fez o serviço. Tá, a gente mata aqui. Mas e agora? Como é que vai matar esse Free Gate e essa Clara? Não tem como, né? O Free Gate já tem a terceira skill. Esse daqui teria que sair procando. É, já tem a terceira skill, beleza. Pra que eu pudesse matar o Free Gate, né? Pra... Opa... Ah, tá. Entendi, Clara. Entendi, entendi. Vamos lá. Ok. Death Break. Mas eu não proco, né? Nossa, cara, nossa. Ela tem a três. Opa. Estunzinho. Mas ele tem a dois, né? Ele tem a dois. Pegou uma bomba ali. Meu filho, segura aí. Já tem a três. Beleza. Estunou a bomba. A Clara vem e consegue o stun. Tem o que fazer mais, não. Tem o que fazer mais, não. É. Aqui já foi, já. Vamos pra próxima. Vamos lá. Temos aqui o NX. E a gente vai de Anduate, né? Tem que começar de Anduate. E lá vem Clive. A gente já puxa o Magnum, tá? A gente já puxa o Magnum. E puxa também o Lichão, certo? Magno e Lichão. Magnuzão que tá aí dessa forma, tá? E o Lichão. Beleza. Aqui a gente tem que ir já com ele, né? Tem que ser ele, pô. Tem que ser ele. E finaliza com o Iuno, certo? O bichão aqui tá com redução de vento, né? 21%, bastante coisa. Tá aí dessa forma. O Iunozão também tá legalzinho. Tira o Garo e vamos lá, né? Tirou o Iuno, beleza. E ok, ok. Se pá, dá jogo, hein? Se pá, dá jogo. Essa daqui eu acho que dá pra ganhar, hein? Essa daqui eu acho que dá pra ganhar. Bora, Lichão. Se mexer do outro lado, você pega, meu filho. Não tem meio termo, não, tá? Se mexer, você dá ali. Dá ali. Ih, meu garoto. Ok. Aqui a gente já puxa. Ok, tá? Olha o tapa. E agora, filhão, como é que vence? Não vence mais, não, né? Não vence mais, não, né? Beleza. Essa daqui, o Lichão já fez o serviço. Vamos pra saideira. Temos já o Racuninho e o Abobrinha lá, né? A gente já pega aqui o Riggle. O Riggle e a gente vai aqui de Fran. A questão é que se eu pegar a Fran, provavelmente vai vir um Xing Ling do outro lado, tá? Um Xing Ling lá do outro lado, exatamente. Mas aí, o que é que a gente faz aqui? Aqui eu quero ele, tá? Aqui a gente vai encerrar bonito aqui nesse modelo, certo? Pra fechar com chave de ouro. Espero vencer, né? Espero fechar com chave de ouro. Chave de vitória, chave de vitória. Então, vamos lá. Ver aí o que o indivíduo vai finalizar. Eu gostaria de tirar essa Iliane, certo? Eu acho que a Iliane ali seria o melhor a se tirar aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Provavelmente ele venha aqui, mas não faz mal, não. Não faz mal, não? Opa. Opa. Assim dá, hein? Assim dá. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar a Supremacia Lichão. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí com esse draft desordem. Vem o Litim? Litim não, Pia. O Xing Ling? Tá bom. Não, não proca. Não, não. Meu Deus. Não proca, cara. Tá. Não proca, não. Assim não. Começou agora, bixiga. Puxa aqui. Tá, eu não proquei, né? Justo. Vai mandar pra ali. Vai mandar pra ali, não é isso? Vai, sim. Ele vai querer derrubar isso aqui. Oh, é interessante isso aí, hein? Interessante. Se pá, eu teria mandado facilmente pra ali, certo? O pior é que ele joga antes novamente, né? Nem precisou. Ah, tá. Pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos derrubar isso aqui, bora? Vamos derrubar isso aqui, bora? A gente já vem aqui e já bota ele abaixo. É mais viável, não é isso? O que é que eu posso fazer aqui? Vou dar um Death Break e procar. Tá, não teve o Death Break. Mas proquei, proquei. Foi legal, tá? Batei aqui. Pou, pou, pou. Mas ele tá morto, né? Infelizmente ele tá morto. Ele não é o... Nossa Senhora. Ele não é o de fogo que vai conseguir pegar turno, não, né? Realmente ali acabou indo conhecer Jesus. Ah, o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos bater aqui. Eu poderia até bater no verde, né? Ele tá de... Ele tá de... De Vardy, vai. Deu pra perceber muito bem que ele tá de Vardy, cara. Nossa! Muito bem. Percebi demais que ele tá de Vardy. Mandou de volta. Pegou a Will. Tá. Opa. 100% de réis aí fez efeito, hein? Slowzinho. Cara, se procar a gente mata, filhão. Ah, meu Deus. Era meio... Proc de novo! Ha, 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 ha! Ai, caraca. Tá. Aqui ela já caiu, né? Caiu, beleza. Ele vai pra cima do lichão. Buffzão de speed. Pegou um slowzinho ali, o que é legal, tá? Esse slow vai ser muito importante. E a gente tenta o kill aqui já nele, né? Não abrir death break, ó. Não abrir death break. Opa. Isso aí foi dando, hein? Foi dando, hein? Aqui a gente tem o stun... Não. Mas ok, vai. Opa. Vai lá, filhão. Dá, ali. Ha, ha, ha! Muito bom, muito bom. É, ok. Mas agora ele vai morrer, vai. Ele não vai conseguir. Pegou um slow nele aqui. Ele não vai conseguir fazer muita coisa a tempo, não, né? A gente vai tentar um slow aqui também. N-A slow, tá? Segura aí, litião. Segura, meu filho. Segura. Ai, meu Deus. Segura, Fuku. Opa. Opa. Tamo vivo. Tamo vivo, assim. Tamo muito vivo. Proca, proca. Hum, não proquei, não. Mas ok. Eu acho que o Diago aqui, ele consegue solar isso aqui, hein? Só acho. Opa. Não teve o slow, tá? Ok. É agora? Agora? Não, né? Deixa ele bater aí. Deixa eu tentar só o slow. Ele vai bater. Não vai... Critou uma, ó. Que vagabundo. Não, isso foi bom. Isso foi bom. Calma. Critou uma. Critou uma. Beleza. A gente já puxa aqui novamente. Tá bom. Pera aí. Ok. Dá revente, filhão? Não consegue, né? Vamos tentar o kill? Vamos tentar o kill? Hum, se abre o death break, era kill. Com certeza, tá? A gente já puxa aqui. Quase, quase, quase. Ok. Vem, verdinho. Critou uma. Beleza. Mas aqui a gente já tem o kill, né? Tem o kill? Eu tenho o kill. Aqui tá em casa, vai. É a supremacia elite. Não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde correr. Meio revente de você, eu lhe mato, viu? Vé, coninho. Porque daí eu dou revente, depois pego você e dou ele no seu meio. Ok. Tá? Pô, não tem pra onde correr, não. Filhão, aqui você tá só enchendo linguiça, tá? Eu não vou procar, não. Mas eu vou lhe matar sem procar mesmo. Ok? Vai lá, filhão. Ô, rapaz. Se eu dou mais um hitzinho em cima desse death break aí, é kill. Viu? Tá? É agora, Hakunin. É o seu fim. Chegou sua hora. É seu momento. Então tá aí, rapaziada. Seis batalhas. Perdemos três. Vencemos três. Mas fizemos aí a supremacia. Leech. Vamos aproveitar essa liguinha com a tristeza aqui pra gerar conteúdo. Acaba sendo legal. Não só pra mim, mas também acredito que pra vocês. Se você gostou, não esqueça que seu like e sua inscrição ajuda demais. Se a gente tá sempre trazendo esse conteúdo bacana pra vocês, deixa aí nos comentários o que achou. Acha que os leechs são muito bons nessa liga? Vou deixar aqui no cantinho pra você ainda que não conferiu os outros times que já fizemos dessa liguinha. Tamo junto. Valeu e... Falou. 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 Obrigado.